MÚSICA 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 O sol ao norte da ilha da Madeira traz os montes Ó o vigente cantar com a mesma força A nossa raça O nosso canto é feito de alegrias e cansaço É por isso que os deixo no abraço Em cada canto Vem ver de novo A malta que se agiganta No trabalho quando luta que é quando encanta O nosso povo A voz que anima O grito de quem trabalha Os ferrinhos maduro, a guitarra A conseguida Vem ver de novo A malta que se agiganta No trabalho quando luta que é quando encanta O nosso povo A voz que anima O grito de quem trabalha Os ferrinhos maduro e a minha cara A tua oficina O que é quando luta 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 que ela quando luta que é quando luta que luta que é quando luta que é quando l